Atenção a você que não conhece o céu Paraíso Lá os nossos irmãos Cara que alucinante aqui Incrível Aqui os canyons Gaúchos Como que é o nome da cidade aqui? É... São José dos Ausentes São José dos Ausentes São José dos Ausentes Sabe por que que é ausente? Olha o tamanho do buraco que tem aqui Esses caras que se distanciam Do grupo Ficam ausentes Já não estou enxergando nada Estou enxergando Branco Olha que legal subindo e descendo Eles estão fazendo churrasco lá embaixo Ah é? Não precisa descer mais Está bom assim Vai descer muito Olha que legal saindo Olha a galera lá em cima Caramba Caramba Dá até uma molendo na perna Não! Não se bobeira Não se bobeira Não estou bobeira Cara... Olha isso velho Muita... Parece que eu amo muito É muito legal É muito legal É muito legal